E aí, esse cara tem nomes que é bom ou não? Nível 1001 John, John John, no... Não, John007 John, no 1, mano John Snow John Snow 007, mano, 007 é meio... Nome de freguês, hein É, tem cara que quer pagar de boa, mas nem é É, tem cara que quer pagar de boa, mas nem é Pega a tua, e time, eu lembro de alguém E outro time? No, não tem ninguém Aquele Libra lá, parece que é bom, só pelo nome, hein Sim, mano Enzo Lucas parece ser freguês Vitorres, mais ainda Esse Vitorres tem nome de muito freguês Vamos ver o que tem aqui Compartivine Compartivine é osso, também Tem caveira, Bench, subindo, Bench, subiu Só isso, filha da puta... Ai, meu Deus O drone tá no cu, tava parado ali, mano Quem parou esse? Quem tava parado ali? Eu tô caído do bagulho Quem foi? Ah, eu tava... Ah, sem poder, Vitor Destruiu eu e o Leleu Eu e o Leleu tentando correr, o cara para cá, Nula Oh, tem recrutão, tem recrutão Oh, esse... esse drone é bom Contaíner biológico localizado, prosseguir até sua localização Será que tem spawn trap? Eita Aparentemente não, não tem Valkyria, alguém viu? Tem dois caras parados Acho que não tem Valkyria não, porque o outro era recrutão Pronto Pronto O Gucci Opa, tem cara ali no fundo, Leleu Opa, tem cara ali no fundo, Leleu Pra gente restaurar o teto Você tá em cima já? Eu só tô vendo um dentro do trem... do trem grandão O outro tá na sala da lareira Aqui? Não vou, eu quero morrer Calma, deixa eu ver Usa o drone aí que eu não quero tirar o meu de lá Ai, tem cara no escado Tira o cara, deixa eu ver Que isso? O cara varou a janela lá e me deu um headshot Caveira Toma cuidado, ó, tem cara subindo Recruta subindo Ah, ele recou, ele viu o drone, ele viu o drone Ô Vitinho Puta, deixa eu ver o terceiro andar Ah, tava lá no terceiro andar Me pegou da porta o Jagger Nossa, cuidado com esse hook aí O cara me varou a janela do nada E tem bandit também, mano Perdeu o drone Merda Tô falando sério, cuidado com esse hook, hein Dentro... Ahn... Eu acho que tem dois dentro, pelo barulho Caralho Ó, tem recruta dentro Acho que mais um Acho que eu recruta o hook dentro Muito bom E tem um outro... O Jagger deve tá no último andar Recruta foi pra sala da lareira Não consigo ver se ele... É chamado down, peguei ele Ó, não sei se o recruta saiu, ele foi pra sala da lareira O hook tá dentro do trem maior Ó, tá na frente do trem, hein No trem grande Pera que eu tô sem drone Ah, deixa eu fazer um rapel invertido aqui Ó, o hook... O recruta saiu? Ó, o hook tá no trem do meio Voltou pro trem grande O recruta tava na sala da lareira É, eu não sei se ele saiu O cara podia pôr a cara, hein O teto tá estourado lá? Tá Dá a cara, o filho da puta Isso tem... 50 segundos Vamo aí, Twitch O Twitch tá marcando só Nem sei lá, tá A certeza de que eu vou subir O cara vai descer é 100% Ah, no buraco? Só tem carro, hein Eu acho que tem um dentro do trem grande E o outro não sei Tem um descendo Tem um cara na escada aqui, ó Tem um cara na escada aqui, ó Quer dizer, eu ouvi o barulho da escada, pelo menos 20 segundos Pior que ele vai vim por trás Pior que ele vai vim por trás Pô, só tem, eu acho que dentro do trem, então Calma, calma, calma Marca a lareira, passa Ótimo Pô Pô, não entendi como que o hook me matou ainda Simplesmente uma hora, rapaz Pô, essa é o hook de quem que o telefone tá... Tem um buraco, uou Não Pega a Valkyria... a Valkyria... a Valkyria... Tá Multifrost é bom... É, eu pensei em frost, eu vou de multi Sei lá Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Vou reforçar lá em cima Vai faltar um reforço aqui atrás Puta que pariu Ah, não vou botar os multi NÃO Filha da puta, passou Um drone passou, é Faltou um monte de reforço aqui Faltou dois reforços aqui onde eu tô Vai ter Pô, perdi muito tempo Acho que a câmera ficou boa Ficou Não olha ela pra... ninguém ver Safada, hein A câmera não foi de novo na galera ali, ó Nossa, Glass, quase que me pega Nova gravação Quebraram aqui em... onde você tava lá? Eu tô com isso na sua frente aí O quê, meu? Que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo jogar Nossa, já entrou, já entrou, já entrou Já na parte de trás lá na... Ele me viu, ele me viu Mas, cara... Toma cuidado, toma cuidado Brisa... Que que tá aí? Eu vou ser boss Tem um cara... Tem um cara... Dois caras lá de fora... Três do lado de fora Deixa eu mexer aí, boss Tô protegendo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Tem um barba aí, tem um barba Ai, véi Eu tô pulando, mano Eu achei... Tinha uma Ashe comigo Tinha uma Ashe comigo Nossa senhora, ali, deu muita voz Nossa senhora, ali, se puxaram muito, né? Pai lá no buraco Ela tava muito... Fudida Ó o buraco Nooo... Ai ai... Tinha uma Ashe tudo errada, véi Ó, falei que o... Falei que o Libra ia jogar bem, mano Eu conheço os nomes de todo mundo Vai ser... Provavelmente lá em cima, não sei Tá faltando um tal do... Fetos, eu também, né? Não, não É, tá zimando aí Primeira morte... Primeira morte nem explicava, viu? A segunda, eu tava voltando O cara quebrou a porta e me matou Porque rushou Aham Calma, velho Eu tava... Eu tava... Não, eu tô calmo Não, eu tô calmo, calmo Só uma hora, vai Não, ó que lindo, cara Mora, vai Tô seguro, já caí, de certeza, né? Maravilha Maravilha O container biológico foi localizado Tem castor Não! Castor de novo Nossa, o jogo não Pô, eu era Tweet Ah, meu God Você viu? Psst Estou jogando lá Tem valquilia? Alguém viu? Nem vi Alguém tá rushando Tem bunker eu acho Tem nego embaixo Cooper Tem nego embaixo, toma cuidado Não sei quem é, mas eu vi os pós Munição zero Pior que o Twitch tá me marcando. Tem um Jagger naquela escada lá que eu passo o spotzinho. Parece que é aqui. Puxa. Puxou. Peguei. Boa, boa, boa. Puxa. O drone aqui. Tem uma locura na última janela. Não, a última anora quebrou a janela aqui. Alguém viu o andar de baixo? Então vai morrer mano, com certeza. Eu também, com certeza. Eu tem uma locura aqui ó. Essa escada. Ah, matei o Jagger na. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem caveira aqui. Biblioteca tá limpo. Ih, tem um cara... Não, tem um cara no último... Ah tá, tem um cara no último andar. É o Bandit. Tem... Acho que é smoke dentro. Eu queria estourar aqui não vai dar não. Tá quebrado o chão embaixo hein. É o Bandit em cima. Hum, tem caveira em. Hum... Caveira aqui. Caveira andar da biblioteca. Ela ainda tá dentro? Ainda tá dentro? Andar da biblioteca, tá. Caiu, desceu, desceu, desceu. Peguei, peguei. Meu Deus do céu. Boa, boa. Ah, nossa. Meu, deixei o Bandit com muita pouca vida. Primeiro andar. Perto da cozinha. Primeiro andar? Marca a escada, marca a escada aí. Caraca, mano. Pior é que a porra do meu Twitch. Ah, ele subiu, subiu, subiu. Tá no terceiro andar. Tem dois, tem dois. Pulse. Boa, deitou. Vai, bounce. Vai, vai. Vai, vai. Onde tá? Onde tá? Matei, matei. Desceu, desceu. Pulse, desceu. Tá, ele desceu. Tá na escada do primeiro pro segundo andar. Nossa, o Dion vai morrer. Tá aqui, tá aqui. Tem um cara aqui. Toma cuidado, Cupido. Ele vai dissipar, ele vai por aí. Ah, ele também tirando de dentro do trem. Olha, ele rushou. Que porra essa? Ah, ele tá na varandinha. Que burro, velho. Tem um cara só dentro aqui. Tô dentro do trem. Ah, eu caí, velho. Boa, 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 time. Caiu? Ah, no buraco. Boa, boa, belo ataque. Nem viu, cara. Pre-fire, maluco. Ué, agora... Uma frost, talvez na janela seja bom ou não? Uhum. Alguém quer pegar valquírio? Quer jogar de valquírio? É, vai lá, vai, vai. Vou de frost. Taca lá na câmera do... Lugar do Samuca, lá. Ah, eu vou tentar. E aí, taca... Talvez seja melhor um em cada sala. Um... Tem alguma câmera que consegue ver... A janela do... Da lareira aí? Tem... Tem. A que eu vou botar, ela consegue ver. Ah. Montar barricadas na sala... Ai, meu Deus, fala aqui. Eu vou botar aqui dentro da... Daqui e uma na lareira. Isso. E reforça o teto, boss. Já que você vai lá pra cima. Nova câmera aqui. Parede, fortalecido! Instalando. Ah! Nossa, pera que eu não lembro onde toca direito, sabe? Bossa, dessa câmera, deixa eu ver. Tem drone, mano. Foda-se. 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 Olha o que eu morri, amigo. Olha o que eu morri, amigo. Olha o que eu morri. Aí, vê se ficou boa. Ficou. Ficou boa. Eu vou ficar naquele lugarzinho lá, ver se eu pego os trouxos. Tem um flash de novo. Ele tá entrou no... padaria. Vai roxar de novo, fazer esse gás. Caraca, quando cê tira, amigo? Ah, tem barba à janela, barba à janela. Não ponham o cara. Tem Jaggers... Não, Jagger. Eu tô passando mal. Tem um cara fazendo rapaz invertida. Tá. Wtf, esse cara bugou inteiro. Ó, um vai subir o terceiro andar. Essa minha janela, tem ninguém. Outermite tá subindo o terceiro andar. Ó, o Caveira viu, o Caveira viu. Se ele conseguir pegar, vai ser bom. Ele foi pro último. É, mas tem que tomar cuidado, mano. Ele não viu. Foi pro teto. Ó, tem dois lá de fora. Tem o Glass. Entrou, entrou. Ó, entrou, entrou o Glass, entrou o Glass. Calma, Vitinho. Tira a cara, tira a cara. Tá marrando você. Tá marrando você. Tá olhando o trem. Jogou, sei lá. Não, não entrou, Vitinho, não entrou. Calma, entrevistou, entrevistou. Hum, boa. Mandou bem. Fugiu. Carregando o novo carregador. Sim. Ó, quebraram a biblioteca. Até da biblioteca quebraram. Ó, tem um na parte de fora ali. Ele tirou a cara. Ah, tem o que vai fazer rapel na sala de cozinha lá, de jantar. Tá na janela da sala de jantar. Ah, não, pera. Tinha um cara no teto. Ele tá no rapel invertido. Ó, aí, cê vai de um celular, do seu lado. Ô, John. Fica esperto. Tem mais aqui na sala não. Levei. Boa. Ó, o Glazer entrou no jantar. O Glazer entrou no jantar. O Glazer entrou no jantar. Bárbaro. Caca, entrou no... Não, 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 não. Cês daí... Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Boa, boa. Pegou? Boa. Ferimento. Caiu o Frost. Boa, compra. Alguma janela. Ah, Etermite na... Na porta da cozinha. Na escada da cozinha. Subindo cozinha. Ó, cê tá com 30 de vida. Aí, aí, compra. Boa. Tá com 30 de vida. Aí, aí, compra. Uh. Boa. Boa, moleque. Fila da puta, eu não acredito que ele me matou. Boa, boa. Essa doze dele é forte, mano. Termate tava de doze. Nossa. Oi? Eles tão em insulto pro Termate. E aí, Vitão. Vamo acordar? Ah, matei um já. Já tá bom. Aham. Matei assistência. Já tá bom também. Eu falei que o Enzo e o Lucas tinham nome de Celisha, hein. Você precisa achar o contêiner biológico. Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. Capcom. Opa, o Barros. Guaros. Ah, tem quebrados. Já dei um tiro nele aqui. Só de raiva que esses aqui vão morrer. Guarda aí pra guardar. Pra quebrar os Capcom. Guarda aí pra guardar. Pra já engelezar. Tava rushando aqui pra cima dos caras. Que? Esses caras, mano. Não tem ninguém aqui. A caveira subiu. Vamo achar e quebrar a janela. Prossiga até o contêiner biológico e proteja-o. Tem uma caveira terceira andar. Que que você quer pro cara do mundo? O seu ultimador tem. Nossa, ultimador tem. Ah, eu tô me procurando aqui. Ai, ai tem ultimador. Tem smoke. Quebrou o teto da biblioteca. Ah, morre ou... Esse bandit não morre. Tem bandit ultima vez. O smoke tomou tiro meu e do... Do black. Biblioteca tem dois. Bandit e o... Carregando munição. Os dois estão ainda lá? O bandit tá... Mano, tem dois biblioteca. Nossa, cara cagado. Dois biblioteca. Ativando o drone. Não, a Valkyria tava em cima. Puta, ela tá com cinco de vida, mano. Puta, eu tenho Valkyria. Tá lá em cima. Último andar, tava no frigorífico. Oh, câmera. Não, não. Preparando o drone de choque. Puta, onde será que ela deixou a câmera? Ah, tem um Cap'kan. Não, na biblioteca. Eu ia morrer pra ser Cap'kan. Cabeu também, tava ultima vez. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ele brisou, meu Deus. Tem outro Cap'kan. Cap'kan mirou nele. Tem outro Cap'kan. C4, C4. Jogo... John, John, John. Nossa, é isso, maluco. Só o Twitch. E o cara até quitou. O cara até quitou. O Twitch tá voando, os caras não conseguem destruir. Vê quem tem dentro. Eu vou entrar dentro aqui. Tem um cara atrás do trem. Valkyria tava em cima. Entrou na lareira, Valkyria. Deve ter um dentro do trem. Marca aí, marca aí. Ela pulou, pulou. Ela tá... Ah, não, não pulou, não saiu. Não sei pra onde. Não, não, não. Não tá no frigorífico. Então deve ter um dentro do trem. Dentro do trem. Cadê? Esquerdo, esquerdo, Vittão. Hum, achei. Tá um pouco a vida. Vai, vai mais, vai mais. Pra fora. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Oh, me mama, filho. Que Twitch. Oh, deu uns 10 tiras nessa porra, né, Marau? Olha isso. Só vai. Olha o Dib. Tomou na cara. Nossa, vai o Dib. Boa time. Boa, Vitão. Obrigado. Tchau, tchau. Começando bem o dia. Oh, ai tinha um platina, hein. Dez pontos. Vinte e três. Vinte e três. Tinha um platinha também. O cara quitou no final. Wow.